Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro sanciona lei que acaba com limitação de procedimentos cobertos pelos planos de saúde. Número de laboratórios cadastrados para diagnóstico de varíola dos macacos quase dobra no país. E que tal buscar uma alternativa mais sustentável para ir ao trabalho? Hoje é o dia mundial sem carro. Quinta-feira, 22 de setembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que altera o caráter taxativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A medida pode beneficiar cerca de 50 milhões de brasileiros que contratam plano de saúde. Com a nova lei, os planos de saúde podem ser obrigados a financiar tratamentos prescritos por médicos que não estiverem na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que agora passa apenas a ser uma referência básica. Ou seja, cerca de 50 milhões de brasileiros que contratam plano de saúde passam a ter acesso a coberturas antes negadas. O rol ser tido como taxativo excluía muitos que tinham conseguido o benefício do poder judiciário de tratamentos. E aqui podemos citar casos de doenças raras, pessoas com problemas do espectro autista. Então, em bom momento, o Congresso Nacional abriu exceções para que outras situações pudessem ser cobertas pela legislação. Mas, conforme determina a lei, o tratamento prescrito por médicos que não constar do rol definido pela ANS precisa ter a eficácia comprovada cientificamente, ser recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou, por pelo menos, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. O presidente Jair Bolsonaro também sancionou lei que cria o programa Emprega Mais Mulheres. A ação dá prioridade para que mães de crianças de até seis anos possam atuar na modalidade do teletrabalho ou na flexibilização da jornada mediante acordo com a empresa. Também prevê a possibilidade do compartilhamento da licença maternidade entre homens e mulheres e apoio ao microcrédito ao público feminino. Serão duas linhas de créditos, uma para a pessoa física no valor de dois mil reais e uma para as microempreendedoras individuais no valor de cinco mil reais. É importante destacar que hoje existem 14 milhões de microempreendedores individuais no Brasil, dos quais sete milhões são mulheres. O IBGE divulgou uma pesquisa sobre as pessoas com deficiência no país. Os dados cobrem desde a renda até o acesso à saúde. As informações servem para direcionar políticas públicas importantes, como o benefício de prestação continuada. Há 36 anos, Ismael enfrenta os desafios da deficiência visual. Ele nasceu com catarata congênita, uma doença que afeta o cristalino, a lente natural dos olhos e pode provocar desde a perda parcial da visão até a cegueira. Dependia de as pessoas me ajudarem, os colegas de classe, de estar para mim. Dependia também de material adaptado, no meu caso, material ampliado. De acordo com o estudo Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais no Brasil, divulgado pelo IBGE, o país tem 17 milhões e 200 mil pessoas com deficiência, o que representa 8,4% da população de dois anos ou mais de idade. A maior parte dessas pessoas com deficiência são pessoas idosas, quase metade delas com 60 anos ou mais de idade. Ainda segundo a pesquisa, em 2019, 58% das pessoas com deficiência tinham acesso aos serviços de saneamento básico. 55% das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental estavam adaptadas para alunos com deficiência. Índice que no ensino médio subiu para 67%. 58% das pessoas com deficiência que receberam reabilitação tiveram atendimento pelo SUS. Em relação à renda, as pessoas com deficiência tinham um rendimento médio mensal de R$ 1.600, enquanto os ocupados sem deficiência recebiam, em média, R$ 2.600 por mês. Já a taxa de participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho ficou em 28%, contra 66% entre as pessoas sem essa condição. E para diminuir a desigualdade, o governo federal tem investido em ações voltadas à população com deficiência, como o BPC, Benefício de Prestação Continuada, Aposentadoria de Trabalhador com Deficiência, Lei de Cotas e Auxílio Inclusão. O Ismael recebe o BPC há 26 anos, dinheiro que faz diferença no orçamento da família. Comprar roupa, as coisas básicas na alimentação. Sete novos laboratórios centrais de saúde pública foram cadastrados pelo Ministério da Saúde para diagnóstico da Monkeypox, a varíola dos macacos. A partir de agora, Bahia, Goiás, Santa Catarina, Ceará, Pernambuco, Paraná e Espírito Santo vão ter também capacidade para fazer a análise das amostras. Agora são ao todo 15 laboratórios cadastrados. Segundo o último levantamento, foram identificados 7.115 casos em todo o país. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a decisão de ontem do Comitê de Política Monetária do Banco Central em manter a taxa Selic. E para tratar de um tema tão importante e ao mesmo tempo tão complexo, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a mostrar a partir de agora. Como vocês podem ver na nossa tela, a taxa Selic foi mantida, portanto, em 13,75% ao ano, que é, como todos sabemos, a taxa de referência para toda a economia. Ela, de certa forma, confirmou a expectativa do mercado que essa taxa seria mantida em 13,75% e essa expectativa do mercado, ela, inclusive, tem se repetido já por várias semanas na manutenção da taxa no nível atual. Quais as razões dessa manutenção? Por que a taxa foi mantida na reunião do Copom de ontem? Por um motivo muito simples. O Brasil está, no momento, em deflação. E isso pode ser comprovado pelos números que nós temos aqui. Em julho, a queda de preços foi de 0,68%, medida pelo IPCA. Em agosto, foi de 0,36%. E, segundo algumas prévias de setembro feitas pela Fundação Getúlio Vargas, baseadas no índice geral de preços, elas confirmam a tendência de uma deflação também para setembro. Ou seja, estamos sendo três meses consecutivos de deflação. Ora, com isso, o resultado do IPCA acumulado neste ano está em 4,39%, que, inclusive, é inferior à meta do Banco Central estabelecida para 2022. Então, esses resultados surpreenderam os economistas e, claro, acabam beneficiando os consumidores que não estão mais convivendo com aquele ambiente inflacionário do primeiro semestre. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O Brasil vai participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em novembro, no Egito, destacando o desenvolvimento sustentável do país. O tema fez parte da entrevista do ministro do Meio Ambiente ao programa de rádio A Voz do Brasil. O Brasil vai ter o maior estande que ele já fez na história, serão 300 metros quadrados. 100 metros quadrados vai ser o gabinete do Ministério do Meio Ambiente, que eu vou utilizar para fazer as negociações como chefe da Delegação Brasileira. 200 metros quadrados, a Apex, a CNI, a CNA e a SEBRAE vão apresentar um Brasil real lá. O tema dessa conferência vai ser as energias verdes brasileiras, a indústria e o agro sustentável. Então, a gente vai levar a oportunidade de você empreender aqui no Brasil, investir aqui no Brasil, especialmente por causa das energias verdes e esse volume de energia que o Brasil tem excedente. Temperaturas mais amenas e dias mais floridos. A primavera 2022 começa hoje, exatamente às 22 horas e 4 minutos, e vai deixar a paisagem mais bonita. Este ano, a meteorologia indica chuvas de outubro a dezembro, acima da média, em grande parte das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. E abaixo da média, na região sul, que poderá ter rajadas de vento e chuvas de granizo em decorrência dos impactos do fenômeno Laninha. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de chuva, que cairá principalmente em outubro no centro do país, será importante para elevar o nível dos reservatórios e contribuir para o plantio de soja, milho e algodão. A Estação das Flores, como é conhecida a primavera, termina em 21 de dezembro. A partir de hoje, motoristas que não levarem multas vão ter acesso a vários benefícios, como desconto na renovação da carteira de habilitação. A novidade é resultado do Registro Nacional Positivo de Condutores, um cadastro de pessoas sem infrações no trânsito. O Walter tem 68 anos, 32 deles dedicados à profissão de taxista em Brasília. Experiente, ele conta que muita coisa mudou no trânsito da capital federal, mas ele sempre dirige com responsabilidade. Eu procuro fazer o máximo de acerto, né? A gente tem que procurar dar o melhor da gente, né? Walter diz que o que está faltando mesmo é não tomar nenhuma multa. É muito difícil a gente não ter um ano e que não tenha uma, duas ou três multas, né? Mas o objetivo é sempre não ter nenhuma, né? Claro, a gente faz tudo para não ter nenhuma. Uma boa notícia para os motoristas cuidadosos é que agora eles vão poder se inscrever no Registro Nacional Positivo de Condutores, também conhecido como Cadastro de Bons Motoristas. O objetivo da medida, regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito em julho, é permitir que as unidades da federação concedam benefícios fiscais ou tarifários para condutores que não tenham cometido infração de trânsito nos últimos 12 meses. Visa mudar a narrativa do poder público em relação ao condutor de trânsito. Ou seja, em vez de o Estado apenas aplicar penalidades, multas àquele condutor infrator, ele incentiva o bom condutor, né? Premiando, concedendo algum tipo de benefício para quem segue as regras de trânsito, ter uma conduta harmoniosa ao volante. E por que não ser um motorista cuidadoso também com o meio ambiente? Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. A data foi criada na França em 1997 e chegou ao Brasil em 2001. Mesmo que muitas pessoas não consigam ficar sem o veículo, é um dia para se refletir como seriam as cidades sem tantos automóveis circulando. Há mais de 20 anos, o Irá trocou o carro pela bicicleta para ir e voltar do trabalho em Brasília. O trajeto escolhido, praticamente todo em ciclovia, contorna pontos turísticos, como o Memorial JK e o Estádio Nacional Mané Garrincha, e é cercado pelo verde exuberante da capital do país. Especialmente aqui na área central, Brasília realmente chama, eu acho que são muitos atrativos, né? A quantidade de ciclovias, o relevo plano. No caminho para casa, ele encontra a esposa, Roniele, e os dois terminam juntos o trajeto. Para ir e voltar do trabalho, uma distância de 12 quilômetros, o Irá gasta cerca de 30 minutos. A Roniele leva ainda menos tempo, já que o trabalho dela fica mais perto de casa. E o gosto pela bicicleta tomou conta da família inteira. É que os dois filhos do casal também usam a bike para ir à escola. O Yuri, de 13 anos, e o Cauã, de 14, decidiram seguir o exemplo dos pais e pedalam desde novinhos. A maioria é ciclovia, não tem muita rua, mas mesmo assim a gente tem que prestar atenção. O Dia Mundial Sem Carro é celebrado no dia 22 de setembro em vários países. Aqui no Brasil, a data integra as semanas nacional de trânsito e da mobilidade. Um dos destaques é o programa Bicicleta Brasil, que incentiva o seu uso como meio de locomoção, apoiando estados e municípios na construção de ciclovias e ciclofaixas. São modos de locomoção mais saudáveis, mais econômicos e, sobretudo, contribuem para a proteção ambiental. A gente consegue ver a cidade por outra forma, sabe, de outro jeito, que não seja, tipo, só dentro do carro. A gente consegue interagir com a natureza. Bacana, né? A gente fica por aqui. Para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri